Fala galerinha do canal Tutu Games Hoje mais um vídeo de FIFA Mobile Eu tava gravando um vídeo, o celular me descarrega Qual é o celular? Qual foi? Quer me atrapalhar? Só falar Esse celular não gosta de mim mesmo Carrega logo, miséria Mandei carregar, mandei Tô mandando, rapaz Carrega essa bosta Mano, o choco tá puca O jogo tá muito demorado Tá demorando Assalto há dois dias Tão pegando as duas canas Au! Eu vou mandar minha vida aqui Eeee 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 Eu não vou me esquecer Tem pão que eu não jogo Roblox No canal Instalei Roblox Fazer um vídeo de Roblox Acho que eu vou fazer um vídeo de Roblox amanhã Eu não gosto de Roblox Meu pai do céu O lag tá brabo, mano O lag tá atacando, meu amigo O que é isso? O lag tá atacando, meu amigo O que é isso? O lag Isso não vai demorar pra travar Olha 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 Essa bosta Minha nossa senhora O lag tá atacando 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 Nossa! Esse melhora! Mano! Que lag é isso? Esse melhora! Minha! Nossa! A internet está... Internet 4k! Existem! Minha! Nossa! Nem o Samsung! Calma aí! Meu celular... Meu celular não é Samsung? Ixi! Do nada, mano! Não entendo! Não dá para esclavar! Aleluia! Aleluia! Eu só falta 2 inscritos para a gente bater a meta de 20 inscritos! Aí é 30! Só que eu vejo que falta 2 inscritos para a gente bater a meta de 20 inscritos! L por 30! L por 40! Aí 50! 60! 70! 80! 90! 100! 100! 100! 400! Na verdade 110! 120! 130! 140! 150! 150! Na verdade... 120! 120! Aí 130! 140! 150! E aí vai! Entendeu? 60! 50! 75! 60! 61! 61! 68! 72! 750! Eu acho que é o zagueiro que mais fez gol na temporada. Esse é o zagueiro que mais fez gol com vida real, contando os jogadores da vida real, não contando, só contando os jogadores da vida real. Ele faz muito, muito, MUITO gol! A maioria é escanteio, todos, todos são escanteio. Não me engano. É de cara, ele faz mais voleio. E a cada voleio lindo, menino! É cada voleio que o cara manda, o goleiro eu acho que vai ter sacanagem com ele. Foi sacanagem com o goleiro. Sacanagem! Mano, eu vou querer um jogador noventa e dois. Ponto esquerdo do PSG, mano! Do PSG! Do PSG! Eu não gostei, eu gostei. Mbappé, pelo amor, Mbappé, mano. Tem essa não É só pra Começar a minha alegria e já cair Aparece O lateral Mas aí já acaba com a minha alegria O jogo Começa Me dando alegria O francês Depois mano Depois a gente coloca o lateral ADD Meio campo Algurismo Mas eu quero embapir Isso aí é maldade comigo Os caras do jogo não gostam de mim Eles me odeiam Me odeiam Não é possível Os caras não gostam Não gostam de mim Nada Nada Tira isso Não é dela Minha cabeça Que Eu posso não ser Mas em minha cabeça Eu sou o melhor Eu posso não ser Mas em minha cabeça Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Eu posso nascer, mas a minha cabeça, eu chumei Não é, você está tentando fazer nada deste jogador sem moedas Então, chuma Chuma Ah, chuva demorando Minha nossa, minha nossa, nossa, nossa Acaba assim Meu Deus, é jogador que não acaba não Bom, pra mim não vale a pena Mentira, não vale a pena não De vender todos estes jogadores, mano Eu fico com uns 300 milhões Fico com muito, muito dinheiro Oxi Oxi, o Benzema custa 5 mil só Interessante Olha o Jairzinho Está de sacanagem com o meu pé Mano, em que bagulho que eu posso conseguir o garrincha mesmo? Estou rolando com o meu pé Estou rolando com o meu pé Porque só falta mais um Só falta mais dois dias, meu, para mim conseguir bagulho Esse aqui, eu consegui o carro 91,90 Eu fico, eu só escolhi esses Se eu tivesse Direito Esse aqui não tem quanto dinheiro? 100 milhões? O que mais? Bruxo, Ronaldinho, gruxo Rala, rala Um menino, um altitã Não, tem como não, não, Zevan Rá, 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 rá Quer dizer Que Quando eu pegar este bagulho Eu só posso ganhar um desses jogadores? Aí é bom demais É bom demais Tá, eu só não quero o O O Meio Aí Só porque eu não quero vai cair ele Quer ver? Bom Será que dá? Não, dá não Mano, acho que dá só fazer um desafio Fizinho Esse aqui mesmo E aqui O principal Será que dá tempo? Eu acho que não dá tempo não Consegui Consegui Primeiro já conseguido Segundo conseguido Terceiro Seguido Tudo seguido Vai dar só mais um Vai dar tempo, ó De De Se inscreve no canal e deixa o like Até o próximo vídeo Vamos bater Vamos bater Meta de 20 inscritos Valeu Se não já estiver batido Valeu Tchau 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 Tchau